Perto de completar dois anos, a pandemia da Covid-19 ainda apresenta cenário preocupante. Com a rápida transmissão da variante Omicron, o seu controle depende prioritariamente da vacinação. A avaliação é de pesquisadores do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que divulgaram um balanço de dois anos da emergência sanitária, que fez 5 milhões de vítimas no mundo e mais de 630 mil no Brasil. Desde que os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados na China, ainda em 2019, o novo coronavírus já infectou 388 milhões de pessoas no mundo e 26 milhões no Brasil. O país concentra 6,7% do total de casos do mundo e 11% do total de vítimas, apesar de os brasileiros serem menos de 3% da população mundial. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou em 30 de janeiro de 2020 que a Covid-19 representa uma emergência em saúde pública de importância internacional e passou a caracterizar a disseminação da doença como a pandemia presente em todos os continentes em 11 de março. Na época, a doença já tinha chegado a 114 países e causado 4 mil mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde reconheceu a Covid-19 como emergência em saúde pública de importância nacional em 3 de fevereiro.